O seu empreendimento dá lucro? Ele é lucrativo? Ou você tem a impressão que trabalha, 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 trabalha e nunca tem retorno? Bem, gente, eu vou aqui dar algumas dicas para você saber se realmente seu empreendimento dá lucro. Bem, vamos supor que você investiu aí uma parte considerável do seu dinheiro ou de pegou empréstimo com parente, alguém que acreditou em você para fazer o seu negócio. Mas só que tem que você trabalha, trabalha, trabalha e dá sempre aquela sensação que você não está ganhando. Sempre que o empreendimento não é lucrativo. Bem, pessoal, segue aqui uma dica. Anote, anote tudo, tudo, todas as suas receitas, todas as suas despesas, por melhor que ela seja. Comprou uma caixa de clipes, comprou uma caneta, anote. É para o seu empreendimento? Anote. Uma outra dica também muito importante. Nunca misture o seu rendimento da empresa para pagar as despesas pessoais. Retire-se, faça uma retirada mensal e viva com aquilo. Deixe o dinheiro da empresa para a empresa. Assim você não vai ter essa sensação que realmente você não está tendo lucro. O que acontece muito com o empreendedor de qualidade de vida? O maçoterapeuta, o computurista, o fisioterapeuta, o educador físico, que recebe muitas das vezes, recebe, não tem um pagamento mensal, recebe todo dia. Todo dia vem o seu paciente, o seu aluno e vai pagando aquilo. Aí você tem uma pequena despesa, vai sair, vai se alimentar e você acaba gastando. E gastando o dinheiro da sua empresa. Bem, aí por isso que você sempre tem essa sensação que realmente você não está tendo retorno. Então, anote tudo. Pode ser no caderno, pode ser no computador, numa planilha, ou de qualquer forma, para você ver realmente que o seu empreendimento, se ele tem lucro, se não tem, se realmente está valendo a pena você continuar nisso. Eu sempre acredito que vale bastante a pena. Eu tenho consultório desde 1998. Então, já são mais de 15 anos, 18 anos, quase 20 anos trabalhando com isso. Ano que vem eu faço, em 2017, eu faço 20 anos de formado. Então, trabalhando na área, sempre tive consultório, sempre vi que realmente é lucrativo. Então, se foi para mim, pode ser para você também. Ok? Um grande abraço, faça uma boa gestão do seu negócio e tenha bons lucros. Até a próxima dica.